Você quer sentir a minha ira? Quer sentir a ira do meu cajado? Ora, ora! Quer dizer que você sequestrou minha filha? Eu? Você sequestrou minha filha! Diga onde está a Lícia agora? Porque você está fazendo uma pergunta da onde você já sabe a resposta! Devolva minha filha agora! Agora! Parlequina, já chega! Chega! Parlequina, fala a verdade! Verdade? Mas que verdade? Tá bom, tá bom. Eu vou falar a verdade. Coringa, Joker, existem duas Alices. Duas Alices. Elas são gêmeas. Quando elas nasceram, uma ficou conosco, Coringa, e a outra eu deixei com o Joker. Então existem duas Alices? Sim, existem duas Alices. E as duas Alices foram sequestradas! Foram. Então a gente tem que se ajudar! Só assim a gente vai poder encontrá-la! Achar a Alice! As duas, que estão perdidas! Sim, Valéria! E a gente já tem algumas pistas, né, Marquina? Isso, Valéria! E também a gente já sabe que ele adora ouro! Eu! Eu gosto de ouro! Eu também! Tá, e a gente também sabe que ele usa uma luva roxa! Eu de novo! É, e sabemos que ele tem uma tatuagem na testa! Eu! E essa pessoa, ela sabia que existiam duas Alices! Agora não é eu! Agora não é eu! Quem poderia ter feito uma coisa dessas? É, e tem que ser uma pessoa que sabia das duas Alices! Agora não fui eu! Agora não é eu! Luke, teria que ter uma terceira pessoa! Você disse terceira pessoa? Sim! Terceira pessoa? Sim, Arnequina! Eu já sei, Luke, Valéria! Quem sequestrou as minhas filhas? Quem? Quem? Foi o Charada! Charada! Tá aí! Faz sentido, Arnequina! Tem que ir lá agora, atrás dele! Claro! Então vamos fazer assim, ó! Vocês pegam os Coringa, vocês vão atrás dela pela floresta que eu vou procurar ajuda, tá? Tá! Vamos, Arnequina! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Eu vou encontrar minha filha! Eu! Ah, pra lá! Vem! 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 Sinistro! Onde está minha filha? Tadinha das Alice! Minha filha Alice! Ela deve estar em perigo! Ai, Arnequina! Essa floresta é muito perigosa! É assustadora! Ai, esse Charada! Alice! 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 Meninas! Espera, espera! A gente está chegando, a gente vai salvar vocês duas! Espera, espera! O que foi? Eu vi alguma coisa ali! O que que tu viu, Joke? Espera aí, espera aí. Ai, tô começando a ficar com medo, olha aqui. Eu também, cuidado. Vai, Turinga, vai logo, vai com ele. O que será? Deve ser uma pista. Olha. É uma pista, não é? Olha o que eu encontrei. É um ponto de interrogação. Ponto de interrogação quer dizer? O Charada. Pequena, tu tinha razão. O Charada, a gente tá próximo do Charada. Estamos próximos. Ai, eu não acredito. E você fique fora. Fique fora disso. Eu vou encontrar minha filha. Mas são duas. É uma pra cada. Eu não vou, eu vou junto. As duas. São duas. Olha aqui. Olhem só pra isso. O que, Valéria? Tem uma seta. Uma seta? Isso quer dizer que a gente tá no caminho certo, será? Uma seta. Mais uma pista. O que vocês acham que é isso? É pra lá. A seta indica que o lugar é pra lá. Então vamos pra lá. Então o Charada deve estar pra lá. Ou deve ter alguma armadilha, ou alguma Charada do Charada. E a gente vai ter que acertar. Então vamos descobrir agora isso. Tem que concordar com ele. Vamos lá. Acho que realmente... Espera, espera. O que? Eu acho melhor a gente se separar. Vocês duas podem ir por ali. Eu e meu irmãozinho feioso aqui. A gente vai pelo outro lado. Tá bom. Acho que tem razão, né? Pode ser. Vamos lá daqui. Para daqui. Vamos lá. A gente vai encontrar isso. Vai dar tudo certo. Quem tu pensa que tu é? Chegou agora que tá no controle. Quem manda ti sou eu. Eu sou o Joker. Eu que mando no pedaço. Você não manda em nada. Sou eu que mando. Eu sou teu irmão. E sou o mais velho. Você quer sentir a minha ira? Quer sentir a ira do meu cajado? Não tem ira nenhuma. Eu vou te pegar. Que barulho foi esse? Pode ser minha filha Alice. Sai daqui. Ai, Valéria. Olha o tamanho dessa floresta. Eu não sei se a gente vai encontrar as Alice aqui. Arlequina, uma coisa eu percebi. Essa floresta é gigantesca. É muito. Mas esse lado que a gente tá é muito mais bonito. Aquele outro é muito mais obscuro. Tomara que as Alice estejam desse lado da floresta pelo menos. Sim, nós já encontramos pistas ali. Mas calma Arlequina. Eu sinto que elas estão por perto. Eu sinto que alguma coisa tá pra acontecer. Eu tô muito preocupada. Tem alguma coisa no caminho. Vocês encontraram alguma coisa? Não, e vocês encontraram? Não. Eu encontrei. O que que tu encontrou? Muito mato. Olha só. Eu sinto que tem alguma coisa boa por perto. Então a gente tem que seguir nessa direção. Que o meu coração tá sentindo. Venha. Vem comigo. Vem. Vamos, vem. Vamos com ela. Você fica aí. O que que é? Vai, vai, vai. Vamos. O que que foi? Tem alguma coisa estranha aqui. Ora, ora. Quem por aqui? Os mega loucos? Tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha aqui. É uma malvada. Ah, Harley Quinn. Nossa. O que que vão fazer? Isso é briga pra gente grande. Eu vou me esconder. Olha só. Oh, que que é aquilo? Deixa a gente passar. Ah, hahaha. Ah, hahaha. Isso não será tão fácil. Hahaha. O Charada gosta de Charadas. Então, anjos do Sim Sim Salabim. Eu, euzinha, hahaha. Sou a última peça deste desafio. Vocês terão que passar por mim. Hahaha. Você é só uma Harley. Ah, mas mesmo assim vou impedi-los. Hahaha. E como você vai nos impedir? Com isso. Hahaha. Hahaha. Isso é uma cortesia do meu amigo homem relágio. Me dá uma vantagem de 10 segundos. Hahaha. Pra eu poder derrotá-los. Me dá vantagem. Ráido. Ah, hahaha. Que que você quer, seu galo velho? Toma aqui. Hahaha. Olha. Eu vou passar você também. Hahaha. Voltei. Agora eu vou pegar. O que? O que? O que? O que? Vamos pegar o controle. Parem. 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 Não. Vai, pega ela. Sai dela. O que? O que? Congelou a Arlequina. Ah, não acredito. Não acredito. Pega. 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 Não. Peguei o controle. Não, não é justo. Não é justo. Não, 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 não. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Sim. Ah, irmãzinha querida. Olha só. E agora? E agora? Quanto tempo tu acha que vai ficar aí? Hein? Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Eu vou pegar todos vocês. Eu vou pegar um por um. Não, não me deixem aqui. Não me deixem. Tirem daqui. Vamos. Despausem. Despausem. Eu não posso ficar aqui. Tem bicho na floresta. Não. Arlequina. Não, Arlequina. Arlequina. Não, Arlequina. Não vai ficar aí, sua malvada. Tu não pode me deixar aqui. Ih. Eu vou me vingar de vocês. Mas, por ora, o charado está satisfeito com a luta. Olha só. Isso tudo foi uma distração? Sim, mas é claro. Só assim ele terá tempo para fugir com as duas Alice e suas filhas. Hahaha. Sim. Vambora. 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 Vamos atrás dele. Isso não vai ficar assim. Não vai. É por isso que o charado se chama charada. Hahaha. E então? Finalmente agora vamos salvar as minhas filhas. Charada. Nós estamos indo atrás de você. É. O que aconteceu contigo, Coringa? Eu caminhei muito. Isso foi a Harley Quinn. Nossa, Megas. Essa história ainda não termina por aqui. Mas a gente está prestes a encontrar as duas Alice. E vai dar tudo certo. Então já vão deixando seu like. Se inscrevam no canal. E compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Mega Loucos. Ativar! Hahaha. 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 Tchau. 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 Tchau.